Tamo aqui na Ceilândia aqui, deixa eu pegar uma sombra aqui pra cá de ouro né Tamo aqui na Ceilândia, na Ceilândia não, Taguatinga, no setor de auxílios aqui, perto da casa dos meus tios Vim trocar o radiador do carro né, trocar o radiador completo não, vim trocar a colmeia né, as caixas laterais, a minha, vamos aproveitar Esse radiador vai me custar 1.700 reais, só a colmeia no lugar já instalado, o carro tá esquentando um pouquinho E o radiador já foi isolado umas colmeias né, o radiador também já tá cansado, já tá um pouco judiado Tô montando o carro pro meu uso, o que tiver de trocar eu vou trocar, tô fazendo o carro aí pra trabalhar, revisando o carro E é isso aí que importa né, o carro tá afiado aí pra parar qualquer obstáculo, qualquer viagem Não gosto de deixar coisa com o carro, o que tem de fazer eu vou fazendo aos poucos, posso demorar, mas eu faço Por causa do radiador demorei um pouquinho, mas peguei pra fazer agora E o radiador vai me custar 1.700 reais a colmeia nova Vou ter que comprar dois pneus também daqui pra amanhã pra colocar na dianteira, tirar os dianteiros e jogar pra tração Aí nisso vai me sobrar uns dois pneus, vou ter que cobrir dois e vai me sobrar dois ainda em casa E o step né, eu quero deixar os recapados só no truque, já tem dois no truque e eu quero botar mais dois recapados Que eu vou tirar agora no truque, e na tração e na dianteira eu quero deixar só novo, que é o que eu vou fazer agora Vou comprar dois novos, botar na frente e tirar aqueles dianteiros ali ó, e botar pra tração Aí vai ficar na tração tudo pneu primeira vida né, que nunca foi coberto E no truque tudo coberto né, tudo primeira cobertura Beleza meu povo? Então é isso aí, tamo aqui na Brasília Vamos organizar o carro aqui pra poder descer ali no São Paulo Beleza? Olha a viatura aí ó, já tá com o capô aberto aqui, o capô não, pra gabines né Olha o radiador lá ó, radiador que vai ser trocado a colmeia, beleza meu povo? Tá vendo aí ó, que aqui já tá faltando uma parte do radiador né, que foi isolado a colmeia Ali por dentro também tá muito amassado, ele já tá bem judiado já E vou trocar a colmeia e aproveitar só essas caixas aqui ó Só essas caixas laterais aqui Essa parte, a colmeia é aquela parte lá de dentro, onde fica É... onde passa o vento ali, onde circula a água né O que vai ser aproveitado do meu vai ser só essas laterais do radiador Beleza? Vamos que vamos aí Tá aí meu povo A colmeia nova aí ó, três sessões que chama Tem um desse que é só dois, aqui onde passa água né Tem um que é só dois, eu liguei numa loja ali e só tinha um de dois Esse é três, ele resfria mais o motor né Três sessões que chama, um, dois, três A colmeia novinha aí ó Vai pro fordão, radiador novo né, só vai aproveitar as caixas do meu Judiado e meio viu, sofrido não, tudo Aquela parte ali amassada foi de onde eu bati lá na roça e a hélice pegou ali Quem tá ajudiado era ele viu Agora vamos botar uma colmeia nova aí, aproveitar só as caixas laterais e Ver o bichão andando no talento aí Ó o defletor ali O defletor foi, esse aí é outro que eu comprei Que a primeira loja me vendeu o do 22 e ele não tinha essa aba Aí o do 22 tá lá em casa guardado que eles não quiseram devolver o dinheiro também Montaram a hélice errada, botaram o defletor errado Ó o defletor, ó o defletor, ó o defletor É muito bom Então, vamos ver Ó o defleto Ó encaixo Vamos lá.